Olá pessoal, vamos continuar. Então, nós estamos precisando corrigir a parte do listening que você pegou de trabalho. Pages 58 e 59, ok? Então, todo mundo sabe, pessoal, vocês já sabem disso. O listening, ele fica lá no classroom, que eu mandei lá na primeira, segunda semaninha de aula. Ele é o primeiro listening, o primeiro post do classroom, lá embaixo, na hora que você sobe toda a janela, você tem que descer, tá? E na hora que você desce, você encontra a pastinha de áudio com os números, né? Com os numerozinhos. Então, o que eu vou pedir para vocês é para vocês lembrarem de olhar lá e de ouvir, tudo bem? Embaixo do número de exercício tem sempre, tipo, como se fosse um alto-falante, que é o número que está pedindo para você entrar na track, que é a faixa de áudio, tudo bem? No nosso caso, o pré-listening não tem, mas o listening, que é o número 1 da página 58, é o número 12, tudo bem? Ok, então vamos lá. What is the person doing in the picture? Então, ela está mandando uma mensagem de voz. Take a look at the pictures and who is the person? It's Patricia, ok? What is the name of the city where she is on a student exchange program? Então, ela está em Burlington, tudo bem? As respostas estão aqui, tudo bem? Listening, pessoal, a sequência, tudo bem? 3, 6, 4, na linha de baixo, 9, 2, 5, e na linha da outra página, 8, 1, 7, beleza? Listen again and answer the questions. Então, você ouvindo de novo o listening, você ia conseguir responder essas perguntinhas. Lembra, respostas completas e precisa estar a resposta inteira, tá? Porque como vocês estão aprendendo a estrutura do Simple Present, é muito importante que vocês escrevam inteiro, tá? Então, olha lá. How does she go to school? She goes to school by bus, ok? B, she has two or more toasts, eggs, apple juice, milk. A Tietchan não põe tudo porque não cabia, mas tudo bem? É só vocês colocarem a resposta completa aí em casa. How many students are there in her class? Então, there are 20 students in her class. Tem 20 alunos na sala dela. Who is her best friend at school and what nationality is she? Então, qual é a melhor amiga dela? Então, a melhor amiga da best friend, her best friend at school is Tereza. She is Mexican, ok? What does Patricia usually have for lunch? Então, she usually has a sandwich, fruit and juice, ok? Where is she going this weekend? This weekend, she is going to Ottawa, Canada's capital. So, together with the videos, Junto com os videos, I'm sending you the pictures from the board Pra vocês poderem corrigir. Alright? Love you, miss you. Bye!